Fala galera do aquarismo tudo tranquilo com vocês é pessoal esse vídeo aqui é um pouco mais curto e tenho que agradecer aí vocês aí o pessoal que está se inscrevendo eu aumentou o número de inscritos pode aumentar ainda mais muito grato a vocês e pessoal hoje a gente vai estar falando do comedor de algas siamês também é muito bacana esse peixe eu tenho ele aqui ele é um peixe que eu compro não faço reprodução deles porque eu tenho um plantar então no meio do meu plantar eu utilizo porque às vezes da alga filamentosa assim e eles se aproveitam dessas algas para se alimentar também tá bom pessoal então a gente vai estar falando um pouquinho mais deles tá certo é aqui que eu vou falar ainda não é em si da enciclopédia da minha experiência com eles também é eles a princípio eles chegaram um pouco assustados porém aqui no meu primeiro contato com eles há algum tempo porém todavia contudo não obstante uma frase redundante aí pra vocês pessoal é eles foram se adaptando eu fui os colocando em locais melhores e servindo rações específicas e deixando eles comerem algas também né tem gente que não alimenta às vezes o animal para dar preferência por fazer com que o animal coma mais e eu gosto de oferecer também rações específicas eles deram um bom desenvolvimento aqui na minha na minha criação é chegaram a ter bons tamanhos e também uma outra coisa assim pessoal que eu acho interessante é que é que eles são meio vamos dizer sim eu considero eles um pouco territorialistas tipo assim com outros peixes assim outros peixes se sentem intimidados perto deles uma vez eu coloquei 55 comedores de algas no aquário com plantas e tinha gupes só grupos mais os grupos todos ficaram com medo ficaram pelo menos assim assustado no canto por conta do dos comedores de algas que era um pouquinho maior que o corpo tinha mais que nem 6 7 centímetros e pessoal falando um pouquinho mais sobre isso o tamanho o máximo dele adulto é entre 14 a 11 centímetros é expectativa de vida dele é alta pessoa cerca de 10 anos então é um peixe que dura bastante o crescimento dele eu não acho muito rápido não acho um crescimento pouco lento é o ph ideal para eles em 6.0 até 7.6 e os meus aqui eles ficam em ph 8 a temperatura para eles é o ideal entre 24 a 28 graus celsius que eles se dão bem é tamanho mínimo de aquário para eles pessoal é 80 centímetros no mínimo aquário de 90 a 100 litros é o mínimo para eles porque eles são peixes que nadam bastante ainda mais se estiverem assustados é eles como disse ele é um peixe geralmente pacífico mas assim tem caso assim que eles eles assustam outros peixes não é por conta do nadar desde mais rápido dependendo da fauna em questão que você tenha colocado né é ele pode ser colocado em aquários comunitários de boa ele tem se dá bem é bom ideal galera para eles é um aquário plantado aquário com bastante plantas é eu gosto de alimentar eles com rações específicas mas eles comem é no ambiente micro algas diluídas fictoplantum e essa é uma das formas que eles têm para se alimentar também assim na natureza e por isso que ele é muito trazido que ele é utilizado no aquarismo por conta de que ele dá uma controlada bacana na quantidade de algas que aparece no aquário é falando um pouquinho mais sobre a alimentação deles pessoal eu gosto de utilizar rações com base de espirulina para eles terem um bom desenvolvimento é a eleição eles são ouvir para os e se reproduzir através de ovos assim de casa em desova e em aquários pessoal no que eu pesquisei é difícil a gente encontrar referências de reproduções dele em aquário mas tem acredito que esteja é que esteja através do que é feita a reprodução deles só que com a utilização de hormônio eu acredito que sim é o desmorfismo sexual deles pessoal é quando a fêmea está bem roliça bem encorpada bem redondina significa que ela já está madura o suficiente sexualmente para entrar para entrar em períodos de desova não é e elas são maiores que os machos e através disso assim que a gente consegue ver em estado juvenil deles pessoal assim tem vez que a gente consegue assim identificar uma fêmea porque tem fêmeas que às vezes ela já tem um certo uma certa idade porém não teve um aumento de tamanho de corpo mas sim o ventre dela se torna mais roliço aí a gente consegue diferenciar também assim eu já encontrei assim reprodução desse peixe nunca consegui aqui pra mim é um mistério a reprodução dele o preço tem gente que sabe tem gente que é especialista em fazer reprodução desses peixes assim mais complexos e como disse o biótipo para ele de aquário é vocês utilizarem em especial águas claras é aquários plantados são ideal para eles eles são um peixe é muito bacana um dos meus peixes favoritos assim eles também de disputam de igual por igual na minha preferência com o labelfranatus labialbicol também gosto muito e se você for colocar um peixe que coma algas no seu aquário é vocês podem colocar esse peixinho aí o nosso querido comedor de algas ciamês tá certo pessoal fico muito agradecido de quem escutou o vídeo até aqui quem viu as imagens aí e pessoal é grato também ao pessoal que se inscreve o nosso grupo está crescendo aqui no youtube e uma saudação forte a todos aí de forma singular a todos e até breve pessoal quem tiver sugestão de vídeo deixa aí que a gente pode estar fazendo tá bem forte abraço fiquem na paz